E agora temos outro Pro Player de Mortal Kombat trazendo conteúdo pra vocês aqui, em primeira mão no Warner Play. O Gustavo Page agora inicia um quadro sobre como jogar contra algum personagem, e é lógico que a gente vai começar a como jogar contra o Raiden, que é o que todo mundo quer saber. Então é com você, Gustavo Page! E aí, meus queridos? Como é que vocês estão tranquilaços aí? Bom, pra quem não me conhece, eu sou o Gustavo Page, jogador competitivo de Mortal Kombat, e eu tô aqui pra ensinar vocês como jogar contra o Raiden. Raiden que é um personagem bem forte, tomou uns nerfzinhos ali, ele e o Cyrex, né, que todo mundo sempre usava, mas o boneco ainda tá bom, e tenho certeza que muita gente não vai abandonar ele e vai continuar jogando. Eu tenho certeza que você já enfrentou muito Raiden aí na KL, que eu tô ligado, hein? Mas então eu vou passar aqui alguns macetezinhos pra vocês aqui, no treino, o que fazer contra ele, caso o oponente esteja fazendo, né? Então, bora lá pro treino lá. Bom, então vamos lá. Eu tirei a minha câmera aqui pra vocês poderem ver melhor as coisas aqui, as informações que eu vou colocar aqui, né? Bom, então vamos lá. Uma coisa que muita gente faz com o Raiden, né, mesmo o Cyrex tendo sido nerfado, é isso aqui, né? O pessoal faz a string do F4-1 e faz a célula e o Cyrex pra ficar plus, né? Pra ficar plus ali e fazer a pressão. Só que agora o Cyrex acabou sendo nerfado, né? Vocês tão vendo ali que ele gasta a barra toda agora pra fazer o helicópterozinho na diagonal, né? Mas, o que que acontece? Deixa eu já mostrar aqui pra vocês. Sempre façam isso daqui, tá? Quando vocês quiserem ver frame data do jogo ou alguma coisa do tipo, sempre coloquem aqui, ó, dados de frame, coloquem ambos, tá? Que aí vai aparecer ali embaixo, ali, e você vai conseguir ver em tempo real a frame data, né? Bom, o que que acontece? Quando o oponente faz isso daqui, ele vai gastar o Cyrex, né? Ele vai gastar o Cyrex todo, beleza. Só que se o oponente, o que que ele pode fazer aqui, né? Ele pode gastar barra. Ele pode gastar barra, que é um golpe que deixa longe, né? Um golpe que deixa longe. E não são todos os personagens que conseguem punir o Raiden nessa distância, né? Mas, tem alguns que conseguem sim punir, como que é o caso do Johnny Cage, que tem o Shadow Kick dele, que é 8 frames de início. É muito rápido, dá uma bala isso daqui, né? Olha aqui, ó, quer ver? Defendeu, você faz o Shadow Kick. Não tem o que o cara fazer. Vocês podem ver ali que é punição de revir. Johnny Cage consegue punir. Vocês viram ali que é menos 12. Qualquer golpe de avanço que vocês tiverem no seu personagem, que for 12 frames pra baixo, ou seja, que for Johnny Cage é 8. Se for algum de 10, 11 frames, vai acertar ele, né? Eu vou dar um outro exemplo aqui também, que é o do Reptile, né? Que é a corrida dele, que também consegue punir esse golpe do Raiden. Aqui, ó. Podem ver que com o Reptile aqui, no caso, é 10 frames a corrida dele, né? 10 frames de início a corrida. Então, ele vai conseguir punir, né? Porque ele fica menos 12, né? O Raiden fica menos 12, então ele vai conseguir punir ali. Gente, ele vai gastar barra também. Não precisa necessariamente gastar barra, né? Mas aí vai de cada um. Bom, agora vamos lá. Vou mostrar aqui pra vocês aqui também, agora, algumas strings do Raiden que tem gap pra você poder entrar com armadura, né? Eu vou estar usando o Kung Lao aqui de exemplo, porque o golpe com armadura do Kung Lao... Deixa eu mostrar aqui pra vocês. O golpe com armadura do Kung Lao é menos 7. É menos 7. É safe. Se o personagem não tiver um golpe de 6 frames de início, né? Que eu vou mostrar pra vocês na próxima dica, né? É uma outra coisa que eu vou mostrar. Mas, um exemplo aqui, né? O melhor exemplo que eu posso dar aqui pra vocês é o Kung Lao, que não tem muito risco, né? O Raiden, ele não tem um golpe de 6 frames, então ele não vai conseguir punir o Kung Lao, caso você arrisque fazer o golpe com armadura dele, né? Então, e aí você pode chamar o Goro, pode chamar o Goro e ficar plus ali, ó. Mais 12 ali, vantagem de bloqueio. Mais 12, você pode ficar plus ainda, né? Vou mostrar aqui pra vocês aqui qual que é as gaps aqui dele que ele tem. Ele tem nessa string aqui, nesse terceiro hit. Aí você tem que ver muito do seu oponente. O que ele tá fazendo? Ele tá fazendo essa string? Ele tá fazendo essa string completa e cancelando ali na célula ou alguma outra coisa ali. Ele tá fazendo ela? Então, aí é onde você tem que fazer na leitura. Viu aqui? Entra. Entendeu? É nesse hit aqui. 1, 2, 3, no quarto. No quarto hit, vocês entram e punham o cara com full combo aqui, né? Viu? Aí você punha o cara com full combo aqui, usando o Kung Lao como exemplo, né? Que ele consegue fazer isso. Mas, qualquer outro personagem que tenha golpe com armadura consegue entrar ali naquela gap ali, né? E uma outra também que ele tem é aqui nessa string. Esse último hit aqui tem uma gap também pra armadura. Viu? Você também consegue entrar aqui. Aí você tem que observar muito do seu oponente, né? Do jogador que tá usando o Raiden. Se ele tá fazendo essa string aqui ou não. Ele tá parando. Ele não tá parando. Ele tá fazendo nessa... Tá fazendo nessa sequência aqui, terminando ela toda. Então, você... Não adianta... Não adianta você tentar ver. Você tem que botar na sua cabeça. Beleza. Ele fez duas vezes seguidas essa string aqui. Beleza. A próxima que eu ver ele fazendo, eu vou fazer a minha armadura aqui e vou punir ele. Entendeu? No caso, se ele não fizer nada, se ele parar no meio ali, não vai acontecer nada com você. Entendeu? Bom, a próxima dica que eu tenho pra passar aqui pra vocês é que o overhead do Raiden, dependendo do boneco que você estiver utilizando, ele não é safe. Tá? Ele não é safe. Por quê? O overhead do Raiden é menos 7. Ele fica menos 7. Tá vendo ali? Ó, vantagem de bloqueio ali embaixo. Menos 7. Início 19. Vantagem de bloqueio, menos 7. Só que tem personagens, tipo o Liu Kang, né? Que ele tem golpes que são 6 frames de início. São 6 frames de início. Então, ele consegue punir esse golpe. Porque, por ele ser menos 7, o golpe iniciar um frame antes, né? Ele é, por exemplo, o golpe é menos 7. Ele iniciar em 6 frames. Então, você vai conseguir punir ele. Entendeu? Que é o caso do Liu Kang aqui. Vocês podem ver que você pode punir aqui, ó, tranquilamente. Ah, por algum acaso, putz, o cara tá vindo aqui. Ah, defendi. Tem que ter cuidado que a block stun, né? O tempo que você fica preso na defesa é um pouquinho alto. Então, você tem que treinar, botar no treino e identificar qual é o tempo certinho. E aí, você vem aqui e bate e pune. É bem tranquilinho, porque não tem o que o Raiden fazer depois, né? Ele fez o overhead aqui. Não tem como ele cancelar o overhead, fazer alguma coisa. Então, fez aqui o full punch. Beleza? Vou mostrar aqui um exemplo aqui com o Kung Lao também, que ele também tem 6 frames. Bom, vou mostrar aqui pra vocês aqui agora um exemplo com o Kung Lao aqui, né? Esse golpe aqui dele é 6 frames, né? Inclusive, pra vocês, se vocês quiserem identificar um golpe, quantos frames eles são de início, quanto ele fica na vantagem de bloqueio, se ele é positivo ou negativo, vocês veem aqui nas opções aqui, né? Na pause, lista de golpes e aperta quadrado. Aqui, ó, visão avançada. Aí vocês vão ver ali, ó, início, por exemplo, do stand 1 do... do quadrado do... do Kung Lao é 7 frames, né? E ele é 0 no bloqueio, ou seja, é neutro, ninguém tem vantagem. Ele não tem vantagem, no caso, o Kung Lao. O quadrado triângulo dele, menos 4, né? O segundo hit nesse 15 frames, né? Então, por aí vai, né? Mas o... Esse golpezinho aqui do Kung Lao aqui é 6 frames, né? É 6 frames desse golpe aqui e você consegue punir o Full Kong com o Raiden também aqui, quer ver? Viu? Viu? E aí aqui você consegue punir o Raiden com o Kung Lao também. Então, vejam quais são os frames do seu personagem aí, se ele tem alguns 6 frames pra poder punir isso aqui, demorou? Bom, agora vamos lá. Eu vou mostrar aqui pra vocês... Ah, deixa eu só adiantar. Eu falei que são 4 dicas, mas eu vou passar uma outra dica bônus pra quem joga de quente. Viu? Pra quem joga de quente, eu vou passar uma outra dicasinha bônus pra vocês. Então, fica aí até o final, demorou? Vou mostrar aqui pra vocês aqui agora 2 strings que os jogadores de Raiden geralmente costumam fazer que tem como você simplesmente interromper, né? Batendo assim, dando um pouquizinho. Entendeu? Aqui no caso é essa string aqui e essa daqui também. Bom, essa string aqui o segundo hit no caso, né? O segundo hit você pode simplesmente... Vendo esse chute, você pode dar um poke porque se ele não fizer nada, se ele não fizer nada, o máximo que vai acontecer com você é ele punir o seu poke com outro poke, né? O máximo vai acontecer, mas só que se você acertar, você consegue punir o cara com o Foo Combo, né? Consegue punir ele com o Foo Combo, né? Você consegue punir ele com o Foo Combo e nessa outra string aqui tem um porém, né? Nessa outra string aqui tem um porém. Por quê? Por quê? Nessa string aqui geralmente alguns jogadores de Raiden fazem ela às vezes no automático, né? E também porque ela é mais 3. Ela é plus. Ou seja, se você defender isso daqui e você tentar bater, você vai tomar. Entendeu? Então, não bata se você defender isso daqui. Mas o que acontece? Ela tem uma gap aqui do mesmo jeito. Se você... Inclusive, você não precisa nem dar um poke, né? Você não precisa nem dar um poke. Se você der um poke também vai funcionar, mas você pode só baixar que ela é alta. Aqui, ó. Tá vendo? Ela é alta. E aí você pega e aí você pune. Entendeu? Então, se o jogador de Raiden que você estiver enfrentando estiver fazendo muito essa string aqui, opa, chega aqui e abaixa. Mas agora, se for um cara um pouco mais experiente, o que acontece? Essa string aqui, ela também é plus. Essa string aqui, mas ela é mais 1. Ela é mais 1. Então, você pode sim tentar arriscar dar um poke aqui. Pode sim tentar arriscar dar um poke. Ou você simplesmente só defende. Você simplesmente só defende. Nessa string aqui tem essa gap, existe ela, mas varia muito de gameplay pra gameplay. Então, observem bem o oponente que vocês estão enfrentando. Se ele estiver fazendo a outra, você pega e abaixa e pune. Agora, se ele estiver parando aqui, você simplesmente só defende. Demorou? E respeita a parada. Bom, e agora eu vou passar aqui a dicasinha bônus aqui pra quem joga de Kenshi. Bom, a movimentação do Kenshi é muito boa, né? Acho que isso fica bem nítido pra todo mundo que a movimentação dele é muito boa. E o backdash dele também é muito bom. E o que ele consegue fazer? Lembra daquela string? Dessa stringzinha que eu falei pra vocês? Que tem gap pra armadura no quarto hit. 1, 2, 3, 4. E tem gap pra armadura nesse hit aqui caso o seu... caso o seu oponente de Raiden esteja cancelando naquele golpe ali. Então, o que o Kenshi ele consegue fazer? Ele consegue dar um backdash e punir full combo. E aí ele consegue punir full combo aqui o Kenshi. Mas só que tem um macete aqui. Por quê? Você precisa defender você precisa defender abaixado. Você precisa defender todos os hits abaixado. E aí quando chegar no quarto hit você dá o backdash. Caso você faça isso em pé olha aqui ele não consegue fazer o backdash. Não tem como. Então você tem que defender abaixado. Chegando esse hit aqui então o backdash ele consegue punir full combo. Demorou? Bom, essas foram as dicas aí para você jogar contra a Raiden. Dicas básicas aí. Treinem, vejam a frame data dos seus personagens. Deixem dúvidas aí nos comentários também. E é isso. E se inscreve no canal da Warner Play aí. Demorou? Tendo junto pessoal obrigadaça aí pela atenção. É isso aí. Muito obrigado Gustavo Page. A gente vai continuar com esse quadro aí com vários outros personagens de Mortal Kombat 1. Um abraço para vocês até mais e tchau. E aí gostou do vídeo? Então se inscreva no Warner Play clicando aqui e a gente deixou outras duas sugestões de vídeo para você.